Maldito! Que que aconteceu aqui? Quem que tá ali velho? Tem alguém lá chutando ele pra trás Música Fala moleques e bonecas Beleza, resendível aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um episódio Da nossa série Meu Deus do céu, desculpa Desculpa, eu esqueci Eu esqueci De ver o comentário Mais votado no último vídeo Então vocês comentem nesse vídeo, ok? Nesse vídeo vocês flodem aí A aba de comentários com nomes Interessantes pra gente colocar nessa série Porque ela tá muito épica Épicamente épica, né Venon? Épicamente épica No mínimo 5 mil comentários Exatamente 5 mil comentários aí E é nóis Eu chamei o Venon aqui Ele tá participando da série Fala aí Venon Fala aí Rezende E aí galera? Tudo bem? Bom Como que a gente passou O que que a gente fez na verdade No primeiro episódio dessa série? A gente passou de um negócio Que era muito estranho Tinha Justin Bieber Barack Obama Steve Jobs Não, Bill Gates Steve Jobs Confundiu os gênios Confundiu o Bill Gates com o Steve Jobs Ok Boa A gente tinha que escolher Os botões e tal E todos os botões tinham azar Apenas um Que dava a passagem pra gente Conseguimos? Conseguimos A gente foi pro segundo Que era parkour Ok? O parkour foi meio complicado Mas a gente também conseguiu Tudo isso tá no vídeo Que tá aí na descrição Beleza? Caso você tenha perdido O primeiro episódio E agora a gente chegou No terceiro Que esse terceiro aqui Como o Venon disse É de múltipla escolha Tá escrito aqui Um, dois ou três Só não tem pergunta né Vai ser a sorte Exatamente Qual é teu número da sorte? De um, dois e três Meu número da sorte Eu acho que Eu nunca parei pra pensar Assim um, dois ou três Mas eu acho que é Dois Eu sempre gostei do sete Do sete? Não tá entre os três Mas eu sempre gostei Do número sete Ó, ó Mas calma aí Tem aquelas conspirações E tal né Dois vezes três Seis mais um sete Ó Tá Bom Então já que Dois vezes três É seis mais um é sete Vamos começar com dois Então Beleza Então vamos lá Vamos colocar aqui O minecart Vamos colocar ele aqui Provavelmente eu acho que é assim A gente aperta o botão E vamos ver o que que acontece Vai lá Minecart Dá sorte pra gente Minecart Vai na parede Por favor É Boa Acho que ele se perdeu Ali no fundo No limbo No limbo Bom Opa Tem um Eta O que Aqui ó Aqui ó Aqui do meu lado Aqui ó Olha aí Ó Ixi Ele saiu aí Não Mas Será que tem que sair aqui Meu Deus Então esse aqui É o que sai aí É o três Porque o três vira pra aqui Olha ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pode ser um Realmente né Talvez daí seja só pra enganar a gente Vamos lá Então vamos Agora eu escolhi o primeiro Então escolhe o segundo aí Coloca ele num pra ver Num? Ok Vamos lá Aperta aí Venom Vem aqui no botão E aperta Pra gente ver O que que acontece Foi E meu Deus do céu E meu Deus do céu Não explode Ai meu Deus Vai cair uma bomba Ai meu Deus Opa Será que não aconteceu nada? Deixa eu ver Deixa eu tentar ouvir aqui É Calma aí Vamos ouvir Ih Não tô ouvindo nada Também não Ixi Calma aí Então eu vou colocar No três Se não for no três A gente vai cavar Isso aqui vai explorar A gente vai explorar Exatamente Vamos lá Três Dois Dois Um E Vai Vamos lá Vamos lá Agora vai dar uma coisa Ele foi Ele foi Ixi Tem quantos carrinhos Que tem muitos? O que? Já sei Ih Calma Isso foi uma combinação Exato meu Pode ser uma combinação Isso foi uma combinação O único problema é Os minecarts não estão voltando Isso é um grande problema Que a gente só tem Mas Oito Nove minecarts Mas também as combinações Não são muitas Acho que o máximo que dá pra fazer São nove também Não é? Sim Exatamente Caraca Então nós fizemos combinações Foi dois Um Três Três Né? Aham Agora faz Dois Três Um Exato Calma aí Pra gente eliminar o dois sendo o primeiro Tá Então a gente fez dois Um Três Agora faz dois Três Um Dois Dois Três Isso Já vai mandando E um Ok Vamos ver se acontece alguma coisa Não sei se o caminho deles é mais curto ou mais longo Agora Agora ferrou né Mas vamos ver Ok Bom Eu acho que nada hein É Combinação de dois começando já era Pode começar agora pelo um então Beleza Um Dois Três Então Aham Um Dois Três Um Três Dois Um Dois Esse aqui é o dois Olha ele voltou Voltou Eita Eita Maldito Que que aconteceu aqui Quem que tá ali velho Tem alguém lá chutando aí pra trás Tem alguém no chute mesmo Tem alguém chutando o bicho pra trás Calma Eu vou de novo Se chutar eu vou ficar bravo Não chuta não safado Ele chutou de novo Ah velho Ah Bom Então Tem uma coisa que a gente já descobriu Ah Calma Você colocou esse negócio aqui Eu não Então alguém chutou também Tá voltando Então começa pelo três hein Começa pelo três Vamos ver Calma Não chutou Não chutou hein Pode começar pelo três Pode ser três Não sei Dois Um Ou três Um Dois Tem essas duas sequências Então vai Três Dois Um Eu vou chutar três Dois Um Mas eu acho que é três Um Dois Eu também acho É sempre a última escolha Exatamente Vamos lá Não voltou Beleza Tomando um Então vai Aí não volta um não Maldito Se alguém chutar Eu vou quebrar aquela parede Eu vou lá ver aqui Vamos lá Aqui Boa Vamos ver Não voltou Voltou Ah safado Maldito velho Eu tô ficando cabreiro hein Caraca Você tá Maldito Sai daí safado Caraca Imagina parece uma perninha ali Nossa velho Aí eu quebrava tudo Bom O que a gente faz com esse Se daqui então Cara Caramba Manda agora então Três Um Dois Pra ver Boa ideia Boa ideia Vamos colocar aqui o minecart Três Beleza O primeiro foi Beleza O segundo a gente manda depois Não voltou né Não Maravilha Vamos lá Três Um Não volta hein velho Não volta Se tu voltar vai te dar um soco na cabeça Tô avisando hein Tô avisando hein Quem tá aí Acho que ele ficou com medo agora hein Ô Charlie Charlie Três Um Dois Agora calma Não pode voltar Não pode voltar Não pode voltar Não pode voltar Não voltou nenhum Exato Descobrimos quem era Parou de me chutar Exatamente Será que abriu algum aqui? É Dá uma olhada aí Eu vou dar uma olhada aqui Ali Porque não aconteceu nada Dois Calma Opa Não Nada Não Game 3 Um, dois, um, três Cara Nada Meu Deus do céu Pessoal A gente vai dar um corte Vai dar uma olhada aqui O que pode estar acontecendo E aí a gente volta Ok Então Já volta Venom Uma coisa que eu acho que a gente Que que você tá triste aí O Charlie Não Ele quer jogar Não Cara Eu acho que Eu acho que A única coisa que a gente não testou E que eu tô vendo ali Atrás Que o único lugar que tem um bloco Que não dá pra gente passar É aqui na frente Entendeu? Talvez a gente passe E depois tem alguma coisa lá na frente Os outros são os dois de altura É Os outros são os dois de altura É, o que parece Vamos Ai Caraca Foi sem querer Ih, o minecart já foi Bom Ok A gente tem dois minecarts Venom Ai meu Deus A gente tem que ir no caminho certo agora Pelo menos um de nós Exatamente Pelo menos um de nós Precisa ir no caminho certo Bom Vamos fazer assim Eu vou no três Você vai no um Pode ser Pega aí o seu Um de nós vai morrer Venom Ah não Tem outro aqui Minecart aqui Ah beleza Então deixa Esse contigo Beleza Eu vou no um Então essa é a nossa chance Beleza Boa Três Dois Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Três Dois Um e Vai Ai caraca Ai meu Deus Passei Passei Ah Não Pode vir Pode vir aqui É um Droga A gente ficou falando Que tinha um cara chutando No um Mas não Era 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 o lugar certo Vamos lá Não 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 Nossa Ah você que jogou minecart aqui Sim Nossa Então era você que tava chutando Entendi Não sei como Mas sim Entendi Você que tava no futuro Já chutando Bom Deixa eu colocar Esse minecart aqui Entrar Eu não queria te falar não As escolhas Apenas começaram Fui Ai eu consegui entrar Eu tô levando dois Ah não Eu voltei Calma É porque tá cheio de minecart aqui na ponta Tá cheio aí Beleza Tirei Tirei Tô tirando tudo Pode vir agora Tu vai vir de boa Pode ir Então vamos lá Ok E passei Beleza Cheguei Olha só que Era exatamente isso Cara É mas não acabou não Não Ah não Agora tá mais fácil A gente vai cada um em um Exato Agora a gente já sabe o que acontece E vê qual que tá certo Eu Você quer em qual Se a gente morrer A gente volta lá do início Mas a gente já sabe que é um que é certo Um é certo É só a gente então decorar Eu vou aqui Fui Beleza Tu vai no dois Já sabe que é o dois que é o certo nessa fase Cheguei 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 Ah maldito Por que eu não esperei Caí no livro Beleza É um E dois Ok Vamos lá E aí o último tem só um Back to start Ah tá Só tem um exatamente Então eu vou te esperar aqui Vem Beleza Já tô aqui no um Beleza Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo né Como dizem Tô te vendo Tô te vendo Molecado é mal né Vamos lá Beleza E agora é o dois né É É o da direita Na verdade eu não lembro se é o dois É É o dois Beleza E aí Boa 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 Ok Agora a gente só tem um Entendeu Eram três Três lugares Dois lugares E agora apenas um Então vamos lá Não são dois Não esse daqui é back to start É Vamos lá Calma aí Foi Vai Rezende E abre a porta Vou ficar aqui esperando Pra tu abrir a porta Cheguei Ah bom Abriu O botãozinho Ah que boa Aê Palmas Esse botão deve bloquear algum lá pra frente também Com certeza Unlock the next stage ali Deixa eu quebrar esse minecart aqui Porque ele me deu bastante dor de cabeça Bom Então agora eu vou colocar aqui As honras Pode ir Opa Caraca Caraca Tava fora Quase que eu não fui Ok Chegamos Nossa no começo Que da hora esse mapa Cara gostei Olha só Abriu aqui em cima Caraca velho Como que a gente Tipo Criou uma passagem secreta lá pra cima Sim cara Sim cara Mas galera Vocês vão ver o que que tem lá em cima No próximo episódio O Venom já vai ver Eu vou ver porque eu sou curioso Exatamente Vai ver E me fala Só dá uma dica do que que tem aí Tá Ok Depois que acaba a água Ué Ah beleza Até pra sair da água é difícil Tem gelo em cima tapando Iiii Nossa velho Tem aquilo que eu mais gosto de minecraft Meu Deus do céu Deixa a galera escrever aquilo que eu mais gosto de minecraft Você sabe o que é? Eu sei Eu adoro Eu sei Bom Ok galera Deixem nos comentários aí O que que vocês acham que tem ali em cima Que o Venom falou Tem muito Tem muito? Muito Vixe Maria Eu quero tá lá em cima hein Bom Ok pessoal Não se esqueçam também de deixar uma sugestão de nome de série É isso O canal do Venom tá aí na descrição O canal muito muito épico Ok Tamo junto Venom Valeu Galera Hoje temos mais 5 vídeos também Meio dia 2 3 4 6 E 8 Ok Valeu pessoal Até mais E Tchau 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 Tchau